Pra quem falou que textura não aumenta o FPS, antes de começar a gravar tava rodando 2.200 véi, 2.000 FPS e 200 véi, meu Deus Assista esse vídeo até o final porque eu tenho uma dica super legal pra vocês aumentarem FPS no Minecraft É uma opção que você desabilita e aumenta muito FPS, então assiste o vídeo inteiro Só quem assiste o vídeo inteiro vai saber sobre isso porque eu deixei bem tipo num lugar aleatório do vídeo Mas é isso, fiquem aí com o vídeo Fala aí galera, pra quem não me conhece eu me chamo Zeck e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E como vocês viram pelo título e pela thumbnail, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês Porque eu sei que é um vídeo que vai tá ajudando bastante aí, vocês a tá aumentando FPS no Minecraft Tanto pra quem tem PC fraco, você que tem aquele PC ruinsão Tanto pra aquelas pessoas que tem PC bom e tá procurando uma textura que não seja uma textura feia pra tá aumentando FPS, beleza? Então mano, se possível já deixa seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Bom rapaziada, bom rapaziada, trazer vídeo de textura falando que aumenta FPS é fácil mano Agora trazer um vídeo de textura aqui falando que aumenta FPS e aumenta FPS realmente E isso que é o difícil né galera, eu vejo vários youtubers aí postando vídeo de textura pra PVP e FPS Sendo que a textura não aumenta FPS E se eu aumenta FPS eu nunca tinha tipo 10 a 15 FPS no máximo né Inclusive velho, eu tô incluso nisso galera Eu já postei vídeo de texturas pra PVP e FPS Sendo que na verdade era só pra PVP né mano, ele não aumentava os FPS Então velho, isso é normal né, youtubers colocam FPS no título pra tá chamando mais atenção Tendo mais taxa de clique né Mas dessa vez rapaziada vai ser um vídeo focado em texturas pra FPS que realmente aumenta o FPS, beleza? Então mano, já deixa seu like aqui Se esse vídeo bater mil likes eu tô afim de fazer um vídeo liberando texturas pagas né Pra quem não sabe tem um site que vende texturas E eu vou tá comprando algumas texturas lá e liberando pra vocês de graça Mano, eu sei que é muito difícil vocês deixarem um like Mas deixa aqui pra tá me apoiando por favor Mas é isso, não vou ficar enrolando vocês Vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo mostrar as três texturas pra vocês Pra quem falou que textura não aumenta FPS mano Antes que eu gravar eu tava com 2000 FPS mano Olha aí, essas texturas aqui tão muito boas E olha que essa textura aqui é a mais pesada do vídeo Bom rapaziada, já tô terminando de pegar os itens aqui Vamos ver se a gente já consegue chegar aqui no meio né Quase que eu morri O Jitter Click deu aquela salvada brava Bom, é a primeira partida do dia, acabei de acordar Tô meio que dormindo ainda né Vamos ver se a gente consegue levar esse mano aqui Ele tá fugindo já Já ficou em choque Consegui levar ele Fechou, já vamos aqui pro meio galera Não vou nem pegar aquele bolo do Minifish Porque eu não quero perder meu tempo Quero vir aqui direto pro meio Onde estão os melhores itens da Red Sky E velho, é só pra mim que a Red Sky tá lagada? As players que jogam na Red Sky Comentem aí Quero saber se o lag só tá pra mim Ou se o servidor tá lagado Se o servidor mudou muita coisa Deixem nos comentários aí velho, beleza? Bom, vamos ver aqui Né, os players Onde está a rapaziadinha Vai lembrar que essa primeira textura Eu vou tá liberando sem meta nenhuma Mas as demais Eu vou colocar uma metinha Pra ajudar o canal né rapaziada Vocês pegam em poucas horas aí Mas é pra ajudar o canal né O vídeo sempre é recomendado e tudo mais Então já deixa o like aí Pra tá fortalecendo Daí as próximas texturas eu vou tá Né, tem a metinha aí na descrição Tudo certinho Beleza? Então vamos ver se a gente consegue ganhar Essa partidinha aqui Só falta o Felipe 300 né Então eu acho que tá bem easy Ganhar essa partidinha aqui Não tem muito segredo Olha, ele tá lá do outro lado O meu ping não tá tão bom aqui na Red Sky velho E por isso que eu quero que vocês comentem velho Se sou eu que tô lagado Ou se é o servidor da Red Sky É que tá ruim Beleza? Então bora aqui, bora aqui Ver se a gente consegue chegar no mano Fechou Conseguimos chegar nele Agora Ele tá com varinha de knockback velho Essa varinha é bem chatinha mano É bem chatinha Ainda bem que ele errou os hits A facilidade dele me derrubar Ia ser muito grande Mas ele errou os hits Foi bem de boa Tá bom mano Esse cara aqui é bem ruimzinho rapaziada Então a gente vai conseguir levar ele de boa velho Se não fosse esse lag Como você pode ver Ele tá teleportando aqui pra mim mano Velho Se for minha net Não pode ser minha net cara Eu tenho 500 mega rapaziada Meio giga Não é possível que a minha net Vamos ver se conseguiu levar ele GG Conseguiu levar ele aqui rapaziada Ganhei a primeira partida Mas é isso Bora pra segunda partida E já pra segunda textura também Posso falar uma coisa sem mentir velho Essa aqui é a melhor textura de Sky Wars e Bad Wars Na minha opinião velho Na moral Essa textura é muito bonita Além dela ser bonita cara É uma textura muito leve mano Como vocês podem ver Eu tô rodando aqui A quantidade de FPS Muito boa né Cara Esse mapa aqui é mais pesadinho Do que o outro Que a gente tava jogando ali E como vocês podem ver É uma textura muito boa Caraca velho Que lag mano Meu Deus Red Sky Que que é isso mano Ah pelo amor de Deus Rapaziada Servidor nunca melhora velho Juro rapaziadinha Se essa partida aqui Trollar Lagar Enfim mano Eu vou quitar aqui do Sky E vou pra outro servidor Eu vou quitar o Sky velho Porque pô Faz tempo que eu não divulgo os caras Aí quando eu vou divulgar O servidor tá ruim mano É horrível cara Tem como Mano É que eu tenho medo de perder a tag Tá ligado Eu gosto de ter tag aqui velho Então mas é isso rapaziadinha Essa textura como eu tava falando É uma textura muito leve Muito bonita também Tá ligado Comenta o que vocês acharam Dessa textura velho Comenta o que você achou De cada textura na verdade né velho Da primeira Da segunda Da terceira Por isso quero muito saber A opinião de vocês E também tem um recadinho Bem importante pra passar pra vocês Galera que eu tô fazendo site lá no Live lá no site roxo E tá tendo uma copa Bad Wars e Sky Wars Né valendo um mouse gamer Esse mouse que tá aparecendo na tela Só lembrar de colocar na tela né Enfim É Tá aí na tela beleza E tá Na verdade eu não vou colocar na tela Sabe por que eu não vou colocar na tela? Pra vocês ficarem curiosos E ir lá ver o mouse que é Beleza? Então vai lá Me segue lá São live 24 horas Na verdade são lives gravadas né Mas fica aí 24 horas online E a partir das 3 horas da tarde É live oficialmente Beleza? Vamos ver se a gente consegue levar esse mano aqui Conseguimos levar Fechou Vamos levar esse mano aqui também Já vamos levar aqui o próximo E o cara já fugiu Que nem né Ficou em Shosky Nossa senhora É o Zeke mano O Zeke vai me matar Eu não quero morrer no vídeo dele Ele já saiu correndo já Tá ligado? Mesmo com o lag absurdo que eu tô aqui Eu tô conseguindo levar a rapaziadinha Bom mano Eu preciso de algum projeto Alguma varinha Alguma coisa desse gênero velho Tem um cara pra cá velho Eu vou levar esse aqui Porque eu não quero rushar naqueles caras lá Acabou minha speed mano Isso é triste mano Mas enfim Vamos ver se a gente consegue levar esse mano aqui Velho Com essa textura maravilhosa e leve É óbvio que a gente vai conseguir né Porque essa textura é muito boa velho Nossa mas o cara coloca bloco Bate ao mesmo tempo Acho que esse cara é hack né Não velho Olha lá Claro que é É óbvio que é né mano A rede de sky nunca melhora velho É lag É hack Olha lá 20 Não Nem ferrando velho Que o nick do cara é 20 comer velho Sério velho Tipo literalmente É 20 Número 20 E comer Tá ligado Literalmente Conseguindo matar o mano aqui Velho Que estranho velho Que partida estranha mano Tudo é estranho aqui nesse servidor mano Vamos jogar mais uma aqui sem corte Porque essa partida foi muito estranha Como você Ó Aqui tá escrito Como você verificou seu celular Você tem acesso a partidas com menos hackers Eles já colocaram menos hackers Tá ligado Porque eles sabem que nunca vai ter uma partida sem hacker Apesar de ser prime Tá ligado Mano Como que os caras conseguem velho Literalmente tá no prime velho Tipo tem que verificar seu celular Não faz sentido Será que ele pega o celular da mãe, do pai, do tio, da avó Será que ele pega o celular de todo mundo velho Caraca mano Os caras são loucos mano Os caras não Não perdoam não velho Os caras não desistem Enfim Bora aqui velho Pelo jeito a Red Sky continua a mesma coisa Depois da atualização E etc Tudo negócio que aconteceu aí Continua mesmo o servidor ruim Enfim Não queria falar isso aqui no vídeo Mas tá desse jeito né velho Quero que vocês comentem sobre a Red Sky O que vocês acham da Red Sky Muito ruim, muito boa E por isso que a Red Sky tá falindo né velho Nossa velho Esse cara que foi combado O lag é absurdo Tá muito legal aqui nesse servidor mano É da hora que eu tô falando mal Mas eu não saio do servidor né Tô jogando aqui ainda Enfim Vamos ver se a gente consegue levar esse mano aqui Fechou Esse cara tem ovinho infinito É mano Mais logo pra nós cara Pô desiste Desiste cara Você não vai matar a gente Tô muito forte Mas que o cara tinha ovinho infinito Mano Você é louco O cara tinha ovinho com a Fiação 2 Por isso que eu vi que eu tomei muito dano Será que tem como fazer uma Fiação 3 cara Vou fazer uma Fiação 3 rapaziada Só faltou negócio pra encantar mano Pera aí Deixa eu ver se tem aqui Nossa Que cagada Não Véi Isso aqui é pra me ganhar Pelo amor de Deus Que cagada mano Fazer sharpness 2 E sharpness 3 É 6 de encantamento Pera aí Nossa senhora Rapaziadinha Vou ter a sharpness 3 cara Impossível não vai perder essa partida Olha isso mano Sharpness 3 Nossa fazia tempo que eu não craftava uma espada aqui no Red Sky Tá maluco Faltou só uma Vanessa né Faltou só uma aspecto Quem conhece a Vanessa aí galera Nossa mano A Vanessa é das antigas Nossa Dei 3 tapas pra esse cara E ela explodiu mano Literalmente Mas é isso Bora lá pra próxima partida E ir pra próxima textura Galera Pega só essa textura mano Pega esse céu mano Olha esse céu que maravilhoso mano Na moral Pra quem falar que céu aqui é feio mano Mentiu demais Olha que céu lindo Céu muito muito lindo Mesmo cara Velho Essa aqui é a melhor textura do vídeo mano Além dela ser muito 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 leve Pra aumentar o FPS Ela também tem o céu maravilhoso como esse E tudo é maravilhoso nessa textura cara Olha isso mano Vamos ver se a gente consegue chegar aqui no meio Beleza Eita Mano Eu faço drag click O negócio trava Meu bloco buga Cês viram isso mano Vamos ver se a gente consegue levar esse mano Fechou Jogou nice hein mano Não jogou mal não Jogou nice Só que tomou como pra mim Fechou É O cara mandou solicitação A gente é humilde Vamos aceitar aqui no meio da partida mesmo Não tem problema Tem o cara lá no meio cara Eu tô muito afim de combar aquele cara Tipo ele deve ter pegado todos os itens do meio E daí ele não vai entender nada Quando eu começar a tomar combo na cara Véi Nossa ele tá com aspecto cara Meu Deus Aspecto é B.O. rapaziada Aspecto é difícil mano Meu Deus cara Ele fugiu mano Ele não aguentou a pressão e fugiu mano Ele tá com aspecto Ele tá com a Vanessa rapaziada Mano por que tá sumindo meus blocos véi Não tô entendendo nada Ó Eita pega Pera aí rapaz Pera aí mano Pera aí Quer print? Então eu vou tirar print então Vai Tirar print Vou tirar print com você Senão eu ia morrer pra você Véi Fala bem real mesmo Toma Tira print aí E já dá seu kill pra mim É nóis véi Se não tirou print Pega no vídeo viu É nóis Tamo junto véi Morreu aqui Vamos pegar o capacete dele Capacete P4 véi GG Tem o cara Fudima aqui véi Quase Fudima na verdade Faltou duas partes Quase não né Semi Fudima Digamos assim Ah mano Esse cara aqui O cara não vem Fica só tacando varinha Larga esse aspecto aí Vai fugir de novo Vai fugir de novo Só pode ser VIP Já tomou logo um combão Pra ficar esperto GG Levei ele Galera Será que eu peguei a Vanessa? A Vanessa foi de void A Vanessa foi de void F pela Vanessa Nos comentários Ah velho A Vanessa foi de void Queria tanta Vanessa Não peguei nenhuma vez A Vanessa aqui nesse vídeo Vamos ver se a gente consegue Pegar esse baú aqui Tá Tá Foi resetado os baús Beleza Peguei uma speed aqui Vai estar ajudando O que mais velho Eu preciso de uma bússola Isso Isso que faltava Vamos ver se a gente consegue Chegar ali Mano Tem o bug da Enderpeel ainda Não é possível Pegue-me se for capaz Manda um salve Pro próximo vídeo Se liga doido Pode mandar Pode me chamar de Idiot Como é que é? Yodame Yodame Salve aí pra você Mano Bora Vamos ver se você é bravo mesmo Ah ele fazendo trap Olha lá Olha lá ele fazendo trap Ah bonitão Sou burro não Tá de sacanagem Vem Vem Vai de F Vai de F Vai de F Ficou vivo ainda Ficou vivo? F Mano GG Ganhei aqui a partida Rapaziada A partida foi da hora Só visão pro maninho aí Tamo junto É nóis É isso galera Eu vou ficando por aqui Mano Vou ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado do vídeo Já se inscreva aí no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau